Vamo lá galera! Semáforo, semáforo! Cês tão respeitando o semáforo? Isso, vamo respeitar, respeitar. É, hoje é simuladinho. Hoje é simuladinho. Lembrando que é simulado, cuidado. Deixa eu erguer o eixo aqui, que não dá pra erguer com todos esses eixos. Pra rodar com esses eixos tudo no chão aí. Paga no semáforo também? Isso. Positivo. Show. Cê arrumou o botão lá não? Não. O meu tá no teclado. O U e o I. O U eu ergo do caminhão e o I da carreta. Jogando pra pista da direita, hein? Pode vir, pode vir. Parar aqui no semáforo, hein? Tá. Meu Deus, mano. Eu tava olhando aqui pro... O celular, como fui ver... Olha a doideirada. Rapaz, quase, hein? Vou passar isso. Não, vai, vai de boa. Eu espero, eu faço a curva aberta. Carai... Tô indo. Olha o celular no trânsito. Olha o celular no trânsito. Pô, mas botaram uma foto aqui, uma isca aqui sinistra. Desconcentrou. Essa isca aí é a foto. Vai parar. Desconcentrou, cara. É uma armadilha imensa. Essa isca aí eu fiquei até perdido de trás nessa isca. Pra quem não quer abastecer pode seguir? Pode, pode, pode. Pode, pode. Pra quem... Pra quem não precisa abastecer pode se ligar. Calma. Terra, mano. Trava no sem, beleza? Beleza. Com travadão no sem? Isso, travadão no sem. Beleza. Sempre manter uma distância um do outro aí pra não... Pra não dar de tempo. É, não dá ruim. Se travar já tem a distância segura. Pra não dar um tic-tic nervoso. Tic-tic nervoso. Tic-tic nervoso. Tic-tic nervoso. Ih, Terra. Eu vi, Terra. Eu vi. O quê? O quê? O quê? Você deu de ladinho no carro aí. Eu? É, eu o carro parado aqui, ó. Acho que é ele que não viu o caminhão. Fica de hora que chega. Não, escutei. O que que você falou? Deixa eu travar aqui no sem. 97, 98, 99, 100. Travei. Só era sem bateria já. Você travou no sem, tô no 97 agora. Ué, travi... É, consegui aqui. Travei. É, pra chegar a botar. Terra, você bebeu uma, né, Terra? Você tá pra lá e pra cá? Bebeu umas três hoje. Não, eu tava conversando com a minha filha aqui, ó. Abateceu não? Não, é lá na frente. O... Quem falou que eu perdi as forças? Não, eu tinha falado que você perdeu o posto. Ah, tá, tá. Não, aqui dali é na outra rua. Tem um aqui à frente. Será que essa carretinha dá uma quebrada de asa, não? Ah, tá. Ainda mais que a configuração não zero ainda. Ah, dá qualquer... Ah, mas ele não tá com limitador, velho. Não. Tinha que travar a sala, não sei. Não, meu bem, não sei ainda não. Não passaram nada na empresa lá pra mim ainda não. O carro do Senac foi lá, mas depois disso aí... Falaram mais nada, não. Tem o posto aqui, ó. É, esse daí que eu vou... Vou abastecer. Mas quem não for, vai direto. Fica à vontade. Vou passar o diretão. Que aí depois a gente... A gente... Chinelo quando chegar perto do amigo. Aí volta a velocidade que tem que seguir. Tic, tic. Nervoso, tic. Ah, aí não vai... Aí não vai dar pra mim ir porque... A outra carreta dele vai me atrapalhar. Quer ver? Deixa eu ver. Falei. Dá pra passar, hein? Deu, deu, deu. Olha lá, hein, cara. Espaço aí. Foi tudo altamente calculado nos mínimos... Deu, tá, né? Ô, seu freitista, completa aí, por favor, aí, essa jossa. Eu quero aditivada, hein? Aditivada. Quero diesel aditivado. Parecia que não tinha gastado nada, mas gastei... Já 106 litros do bagulho, pô. Foi embora. Ah, eu queria comprar o Sul Paraná porque eu queria ver qual que era, né? Eu sou aqui do Paraná, né? Queria ver qual que era. Ah, boa, boa, boa. Queria ver o Sul do Paraná, ele já fez o Sul... Sul Santa Catarina já fez. É, então eu ia comprar os dois dele. É. Tava em promoção, tava R$ 39,90 os dois esses dias. Os dois? Aham. O homem não tava vendendo, não. Não, tava dando, já. Dá uma promoção pra galera comprar, né? Pode ser, homem. Valdete, segura aí, Valdete. Daí eu queria comprar, mas sei lá, tá difícil de comprar dele, velho. Ó, já cheguei. Tô usando as duas? Já cheguei aqui, hein. Tô usando... Nós vamos usar só a azul, só... Oi? Só aquela azulzinha lá, sabe? 143 lá. Ah, sei. Já tô com ela aqui, já. É, né? Vai usar ela. Mas eu não uso, né? Carro de velho. Eu uso. Eu sou um velho meio novo, mas tá, ó. Ha, 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 ha. Não anda, velho. Ô, se não anda, essa daí anda pra caralho... Ih, não posso encostar de réu, por quê? Ah, tá tirado, velho. Deixa eu encostar a parada aí, velho. Tá achando que não tem competência? Aí, mandou parar de frente aqui. Vou botar o Dorjão então, pô. Qual? Vou levar o Dete. Hã? O Dorj? Vou levar o Dete. Ih, peguei a estrada errada. Que isso, garoto? Ah, sacanagem. Ah, menina, menina. Rapaz, essa carga aí tá bonita, hein, Valdete. Ah, ha, ha, ha. Um trem, trem enorme. Oh, cartão! Emily! O Osto, tá aí? O Osto? Seu áudio tá baixinho, cara. Sua voz. Tô deitado. Ah, ha, ha, ha. Tá igual o galo cego dirigindo deitado. Tá doentinho. Ó, já finalizei aqui, beleza? Tô chegando, tô chegando. Eu vou esperar os seis aqui ou vamos lá passar o galo já? Vai lá passar logo o dele lá. Melhor... Acho que melhorou não, tá a mesma coisa. Calma aí. Porra, que engarfamento que vocês fizeram aqui, cara? Ninguém fez nada não, hein. Vocês deixaram o presente aqui pra mim, hein. Deixamos nada pra ninguém. Logo hoje que eu não tô usando a zero? Eu também não. Eu não passei nada. Que isso? Vou ter que dar um pulo do gato sem perna. Que isso, menino? Que isso? Menina ou menina? É a menina ou menina? Ah, pular lá pra sala do... Do galo? É isso, vamos passar do galo. Ah, você é um... Câmera zero aqui, eu já vi, ó. Que isso? Vocês não viram nada? Você não viu nada? Chegou rápido demais. Você não sabe de nada. Cadê o mod aí que é pra baixar? É, então entra lá na Steam, comunidade, oficina, aí vocês escreveram o truque, aí depois ele vai mudar pra outra tela e você escreve lá, é... 113. É, ou aqui na sala se marcar tem na pasta de mod, né? Já mandou, não tem mais dura é achar ali, véi. Ah, é, tem muita coisa ali. Até chegar na... Calma aí, é comunidade, aerotrunk, entrou o quê? Aerotrunk, tá. É, comunidade, oficina... Oficina... Aí tem uma... Aí tem uma parte da lupinha aí pra escrever, aí você escreve aí. 113. Ah, e até quando tu vai acertando tudo aí... Scania 113H, quality 3D mods. Isso, ela é azulzinha. Azuzinha. Coloca no da sala do galo. É. Frango? Frango? Ah, ele não falou o nome da sala, porra. Acho que ele falou, não é vinte e vinte e três não? Não. Não, vinte e três não, vinte e... Evandro tá nela, não tá Evandro? Pá, cadê Evandro? Tá aqui, Evandro tá aí. Tá seu. Qual que é a sala? Eu vou comer ele, já volto, peraí. Já volto. Você nunca jogou na Elite da rodagem no mapa? Na Elite da rodagem eu não. Elite da rodagem é gratuito. 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 É, gratuito. É, o mapa é bom. Deixa eu acertar aqui pra não atrapalhar. O que é gratuito é bom. Hummm... Eu meio discordo. Pô, a senhora vacilou, velho. A senhora vacilou. Calma aí, cara. Tô dando a ré. Você que tá todo torto aí, calma aí. Calma aí. Qual que é o nome da sala do galo? Esse que é o problema. É só o 113? É, o 113. Mano, vamos botar um LS aí. LS, Leandro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.